Evicadete milhares Evicadete milhares Evicadete milhares Evicadete milhares E que você tem a me gostar Tinha em casa onde vem E tá presa e vê-la Amor e vê-la E tá presa e vê-la Amor e vê-la Amor e vê-la Amor e vê-la Amor e vê-la E que você tem a me gostar Amor e vê-la Amor e vê-la E que você tem a me gostar Amor e vê-la 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 Amor e vê-la